Quais são essas melhores estratégias para aproveitar o real-time marketing com o menor risco possível? O que você acha que é fundamental ser feito por parte das empresas? Certo, bom, acredito que o fundamental principalmente é o planejamento e a organização, então ter uma equipe preparada para isso, né? E acredito que a parte de sair um pouco fora da caixa, então olhar para as oportunidades de negócio e estar atento ao que o usuário está falando para se relacionar com ele no momento inoportuno, para realmente surpreender, não só falando de marca, de produto, mas também falando de negócio como um todo, né? Pegando ele naquele momento inesperado, vamos dizer assim, acredito que seja isso.